Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje não tem receita. Hoje eu vou dar uma dica pra vocês como vocês descascam essa abóbora aqui, ó. Tá vendo essa abóbora aqui? Deixa eu pegar uma faquinha aqui. Ó, vou dar uma dica pra vocês como que vocês descascam essa abóbora cabotiã, que é aquela abóbora japonesa, sem sofrimento. Ó, teve uma amiga que pediu pra mim, ó, como que você descasca a abóbora cabotiã? Eu vou ensinar vocês a descascar essa abóbora aqui, ó, sem sofrimento, tá bom? Facinho, vocês vão descascar essa abóbora. Então vamos descascar essa abóbora aqui? Olha, eu já compro ela assim, ó, eu já compro metade dela, eu já compro cortada. Se vocês compro a inteira, antes de vocês fazerem esse processo que eu vou fazer, vocês cortam ela assim na metade, não levam ela inteira. Pra gente descascar essa abóbora com mais facilidade, vamos levar no micro-ondas, assim, ó, desse jeito aqui, ó, pra baixo assim, por três minutos, no micro-ondas, tá bom? Vou levar no micro-ondas, já volto. Enquanto tá no micro-ondas, olha a delícia que eu acabei de gravar, ó. O tabule. Gente, pensa numa delícia, isso aqui é maravilhoso. Já comeram o tabule? Olha que delícia, acabei de gravar esse vídeo, tô gravando um outro vídeo. Olha, já deixei três minutos no micro-ondas. Agora a gente corta ela aqui, ó. Tá vendo? É bem mais fácil de cortar. Só que tá quente, né? Mas ela fica molinha pra tomar cuidado que tá quente. Ó. Olha a facilidade pra descascar, ó. Tá vendo? Como que a gente descasca fácil, ó. Eu gosto de fazer ela refogadinha, eu faço com casca e tudo. Tá vendo? Fica mais fácil. Eu gosto de cortar ela em fatias, assim, ó. E jogar azeite, orégano. E colocar no forno pra assar, fica uma delícia. Tá vendo, ó? Bem mais fácil de cortar. Ó. Viu? Pra minha amiga aí que pediu. É assim que eu faço. Quando eu vou tirar a casca, né? Dependendo da receita, eu... Eu tiro a casca. Assim. É assim que eu descasco. Ó. Aí eu vou falar assim, mas eu não tenho micro-ondas. Como que eu faço? Se você não tiver micro-ondas, o que você faz? Você pega ela do jeito que ela tá, assim, né? Com a casca. Coloca uma... Uma panelinha. Coloca um pouco de água. E coloca ela assim, ó. Não pra mergulhar tudo. Só pra... Esse lado aqui, ó. E deixa mais ou menos uns 5 minutos. A hora que começar a ferver, vocês vão ver que fica mais mole pra tirar a casca. Tá bom? Bom, gente. Então essa foi a nossa dica de hoje, né? Não foi nem receita, né? Foi a nossa dica de como descascar abóbora sem tanto sofrimento, né? Sem ficar sofrendo. Bom, eu vou usar essa abóbora pra fazer uma outra receita. Eu vou ter que descascar ela. Por isso que eu gravei o vídeo pra vocês. Então eu vou terminar de descascar ela. Eu não vou picá-la assim, porque eu vou fazer uma outra receita com ela. Bom, gente. Então essa foi a nossa... Não foi receita. Foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A maneira fácil de descascar. Descascar abóbora sem sofrimento. Essa abóbora cabotiã, que é uma abóbora bem dura, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, dê um joinha. Compartilhe o vídeo pra ajudar quem que vocês... Vocês também sabem que gostam de abóbora e é um sofrimento pra descascar ela, né? Bom, gente. Muito obrigada. Não esqueça de ativar o sininho, tá bom? Muito obrigada. Não esqueça do joinha. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado.